Mais de 3 mil peças arrecadadas. Realmente, aquele dia para ficar marcado na memória. Novamente, foi possível ajudar o próximo e aquecer o inverno de muitas crianças e adolescentes. No fim de maio, foi realizada a entrega de todo o material arrecadado na quinta campanha do agasalho, motivada pela TV Gaspar e DL Corconvênios, para as escolas e CDIs de todo o município. A gente ficou bem feliz porque tem bastante crianças que precisam. Veio na hora certa, com certeza os pais gostaram bastante do que receberam. O foco deste ano foram crianças de 0 a 14 anos de idade, em estado vulnerável e matriculadas em escolas e CDIs de Gaspar. Os bairros selecionados foram Sertão Verde, Gaspar Mirim, Bateias e Barracão. Além disso, todo o material arrecadado foi entregue em mãos pelos organizadores do evento. Às vezes, um simples gesto pode mudar a vida das pessoas. A mãe e vice-presidente das APPs da CDI, Maria Salete, fala da alegria que é para a escola fazer parte dessa ação. Acredito que é de grande valia e as famílias ficam muito contentes, emocionadas e eu espero que essa ação de vocês dêem mais frutos, né? Fortifiquem ainda mais em outros bairros, em outras escolas e atinjam outras famílias também. Muitas empresas do ramo têxtil da cidade buscam ajudar todos os anos com a ação e é assim que conseguimos atingir um grande número de necessitados. Mesmo com o trabalho diário, muitas famílias não têm condições de comprar roupas para todos os filhos. E quando o frio chega, essas crianças não conseguem se esquentar. Agradecimento a TV Gaspar e os empresários da cidade de Gaspar que proporcionaram essa entrega de agasalhos aqui para a nossa comunidade. Para todos os envolvidos, gratidão é a palavra que define a quinta campanha do agasalho. Tenho que agradecer a todas as pessoas que de alguma forma colaboraram para isso ser possível. A campanha do agasalho busca atingir cada vez mais escolas, CDIs e crianças que precisem de algum auxílio. Por isso, não deixe de ajudar. Qualquer ajuda pode mudar a vida daqueles que estão passando por dificuldades.